M.H.Rap novamente O herói da vizinhança Homem-Aranha Vai ter a chata E vou finalmente pra longe de casa Cansei da city, é dia de tripa E parti pra Europa junto com os pars Depende ao perigo e meia ilusões Eu não posso cair, eu não vou me entregar Se for preciso eu pulo no perigo Mas se eu cair eu pretendo É hora de crescer, de amadurecer Eu posso mostrar pro mundo que agora eu sou capaz Não esqueci de você, lembra-me e faz viver Se sua fé está em mim, sou infinitamente mais Eu sou apenas um nerd do clãs que é uma vizinhança Eu deveria deixar tudo em segurança Arakeny, jubi ou tipo raro, novo vingador Eu sou o Homem-Aranha Aquele que bate entre combate Não que chega na cena e apoia Se o sensor aranha estiver ativado Desvio dos golpes e aí você dança Rap tá pegando a tia meme, fala aí Quando isso acabar vou ter uma conversa contigo Eu comprei sorvete, me tiro daqui Cê merece, é bandido Trabalho em equipe, sozinho não O nerd da cadeira já tá do meu lado Peguei o escudo do capitão e o homem de ferro achou esse irado Uma de ferraria que eu apareço Não dá pro falcão e nem pro invernal O homem-formiga não assiste filme Império contra-ataque é mó filme legal O Flash me chama de Pinto Parker Roubei o seu carro só pra dar um rolé Disparando as teias na gangue do Shocker E mostro pra Butra quem o Aranha é Nova inteligência, fala aí caralho Cálculos gringas só chama Edith Sou sucessor do Império do Sark Cara, em morte súbito, o que eu te disse? O primeiro passo é... Tirar umas férias com a MJ Nada de festas, esquece o DJ Paris é o ponto que eu mais amegrei Só eu e ela no topo da Torre Eiffel Uma dália negra e aquele beijão sincero Tudo que eu mais quero é levar ela pro céu Enquanto eu disparo as teias sem ter um destino certo Mas os elementos surgem e isso é como um mistério O Nick não chama o Thor e a Capitã, só eu me ferro Me dê um novo traje que eu oculto a identidade Só que mata com o noturno Aí é sacanagem, né? É sério! O mistério é um impostor, uah Dessa vez você não vai me enganar, não, não Se é real ou ilusão, eu não vou me importar Que meus instintos me levem na direção, yey yey Vai ter a Shazam! Eu vou finalmente pra longe de casa Cansei da city, é dia de clipe Parti pra Europa junto com os parça De frente ao perigo e meia ilusões Eu não posso cair, eu não vou me entregar Se for preciso eu pulo no perigo Mas se eu cair, eu pretendo agora É a hora de crescer, de amadurecer Eu posso mostrar pro mundo que agora eu sou capaz Nesse possível de você, lembra, me faz viver Se sua fé está em mim, sou infinitamente má Tchau, tchau!